O vírus, o vírus HIV foi descoberto em 1984. De lá pra cá, a ciência evoluiu e hoje os medicamentos são mais eficientes e com menos efeitos colaterais, graças a Deus. Apesar da qualidade de vida da pessoa infectada ter aumentado significativamente, o HIV ainda não tem cura, nem vacina. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e para falar sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas, eu vou conversar com a coordenadora da coordenadoria de DST AIDS, Cristina Bati. Minha amiga, tudo bem? É DST ou IST que estava lá? Agora a gente fala IST. IST, Cristina Bati. Eu não posso te ver já. Mas menina do céu, somos amigas de longa data, mas longa data mesmo, hein Cris? Longa data, longa data. Você é uma parceira querida da causa. Imagina, é uma alegria, uma satisfação, uma obrigação como cidadã e jornalista. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Regina, com saudade de você, depois desse período, né? Sim. Difícil. Muito difícil, Cris. Mas estamos aqui na luta. E com relação à AIDS, temos o que comemorar? Qual o panorama de agora? Porque nesses anos todos, desde 84 e desde que a gente se conhece, o cenário foi mudando. Foi. E a impressão que eu tenho, olhando de fora, porque eu não sou envolvida tanto quanto você, é que temos evoluído a cada ano. É uma percepção equivocada? Não, jeito nenhum. O cenário de hoje é infinitamente melhor do que já foi no passado, né Regina? Hoje a gente tem muitas escolhas, tanto do ponto de vista da prevenção, as pessoas que não têm o HIV, quanto de tratamento, aquelas pessoas que já foram infectadas. Se a gente pensar que há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos nem disponível o primeiro remédio, né? O famoso AZT. E hoje nós temos pessoas que vivem com muita qualidade, graças a todos os avanços, né? Da ciência, da medicina, com terapêuticas muito melhores, mais eficientes. É lógico, a gente costuma dizer que é sempre melhor viver sem o HIV, evidentemente. Mas as pessoas que lamentavelmente se infectaram, pode ter uma qualidade de vida muito boa e certamente num curto período de tempo, elas ficam já indetectáveis para o HIV. O que significa ser indetectável para o HIV, Cris? Significa que se a pessoa faz um teste, um diagnóstico, e ela tem um resultado positivo para o HIV e começa rapidamente a fazer o seu tratamento com a terapia antirretroviral, tem pessoas que até em 40 dias já tem a carga viral suprimida. É o que a gente chama de pessoas indetectáveis, porque a quantidade de vírus é tão pequena... Que nem aparece. Que não aparece, e melhor do que isso, ela não transmite. Então, isso possibilita que você tenha uma ruptura dessa cadeia de transmissão do vírus. Então, isso é um grande avanço, né, Regina? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, você falou assim, depois que a pessoa faz o teste, ela começa, ela já tem acesso, ela já tem, inclusive gratuito, né, aqui em São Paulo, a medicação. Então, assim, fazer o teste é fundamental, fundamental. Conhecer a sua condição sorológica é o primeiro passo e o mais importante para que você possa adotar rapidamente as posições com relação ao tratamento. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma política de testar e tratar, ou seja, as pessoas tendo diagnóstico positivo, elas já recebem a terapia antirretroviral imediatamente. Parabéns pelo trabalho. Porque, num período muito curto, como eu te falei, ela já começa a ter uma condição de supressão viral, o que é muito importante para a saúde dela e, evidentemente, para a saúde coletiva, né? Tudo gratuito. Tudo gratuito. Eu já fiz o teste da picadinha, uma picadinha, 10 minutos. Você fez, inclusive, com a gente quando nós iniciamos a fazer teste rápido aqui na cidade de São Paulo. Foi 2015? Não, o teste rápido na cidade de São Paulo, ele começou em 2006. Olha só. E você já foi nossa cobaia. Foi, fui mesmo. E seria de novo? Por isso que eu digo que você é nossa parceira e é muito importante porque, pela sua possibilidade, de amplificar essas informações, a gente consegue que as pessoas tenham acesso muito melhor a esse tipo de diagnóstico que é rápido, indolor. Olha, falamos juntas. Mas assim, eu posso ir em qualquer posto de saúde? Pode, pode. Aqui na cidade de São Paulo você pode ir em qualquer unidade básica de saúde. Isso, unidade básica. Em qualquer unidade especializada em ST AIDS e a pessoa vai ter acesso a esse diagnóstico, o resultado sai rápido e, sendo positivo, a pessoa, então, já é encaminhada para início de tratamento. E nós temos uma novidade na cidade. Opa, qual? A gente inaugurou domingo um CTA itinerante, ou seja, é uma unidade de prevenção que roda pela cidade de São Paulo. Domingo estava no Minhocão, ou sábado? Isso mesmo. Domingo no Minhocão foi a inauguração. Essa é a 27ª unidade especializada do município e a Secretaria da Saúde tomou essa iniciativa exatamente para que a gente possa atingir pessoas que muitas vezes têm dificuldade de chegar na unidade de saúde. Então, essa unidade vai funcionar em horários alternativos, da tarde para a noite, aos finais de semana e em locais em que o acesso aos serviços de saúde... É reduzido. Não é nem que seja reduzido, porque nós temos, felizmente, uma boa capilaridade de serviços, mas, às vezes, pelas características de algum segmento social. Por exemplo. Por exemplo, isso. Profissionais do sexo, muitas vezes, pela sua atividade profissional, têm dificuldade em ir na unidade de serviço naquele horário. Então, se você oferece um horário estendido, mais à noite, aos sábados, durante a tarde, você possivelmente facilita o acesso dessa pessoa. Pessoas que trabalham e que não têm, têm um período à noite disponível. Como é que você vai ao médico no período à noite? Quando as UBSs estão fechadas. E como é que eu faço para descobrir, para me informar, onde esse posto itinerante vai estar no dia que eu posso? Isso. Nós temos essas informações pelo site da Secretaria da Saúde e lá tem uma barra, e ST AIDS, em que tem todas essas informações. E este final de semana, por exemplo, a partir de amanhã, vai estar aqui na Barra Funda, que é uma região também em que você tem muitas pessoas que fazem atividade sexual, tem muita população jovem, gay, que são populações importantes porque estão mais vulneráveis à infecção. A gente pode falar que ainda são mais vulneráveis à infecção? É, a gente disse que todos nós somos vulneráveis, né, se estivermos em situações sem nenhuma concepção e percepção de risco. No entanto, na cidade de São Paulo, a gente tem tido redução de novas infecções da HIV. É o quarto ano, Regina, que a gente tem redução de novos casos, o que é para nós um resultado muito gratificante. Lógico que ainda com muitos desafios, né, mas o grupo que ainda mais é afetado pelas infecções é o grupo jovem, é a população de 19 a 25 anos, né, a categoria de exposição ao risco mais comum é a sexual. Então é importante a gente ter, né, essa oportunidade aqui, que a Gazeta sempre nos dá, né, você particularmente, todos os seus colegas, porque é importante que as pessoas saibam que tem tudo disponível no SUS hoje, né, diferente do que já foi. Isso, de um cenário anterior, né. Bom, é claro que, como você disse, o ideal é viver sem o vírus. Como que eu me preveno do vírus? Olha, Regina, desde as formas mais tradicionais, né, que é o famoso preservativo, né, popularmente conhecido como as camisinhas, são hoje conhecidas como internas e externas. Nós chamávamos antes, você vai lembrar, de preservativos masculinos e femininos, e eles estão disponíveis... Ah, eu não sabia, agora é interno e externo. Interno é o que eu usaria. Interno porque é um uso vaginal que você faz, né, seria aquele preservativo feminino que você conheceu. No entanto, pelas questões de gênero, né, nós trabalhamos com população trans e nós temos, evidentemente, que atender a toda esta demanda e mais do que isso, a especificidade, né, que esses segmentos sociais têm. Então, uma coisa interessante é que esses preservativos, né, principalmente os externos, eles estão nas estações de metrô. Aqui na Gazeta tem? Isso. No terceiro andar, assim, disponibilizado para todo mundo de uma maneira muito aparente, sabe? Nos terminais rodoviários, além das unidades de saúde, claro. Então, esses são os métodos, digamos, mais tradicionais, mas o interessante é que hoje nós temos métodos muito contemporâneos, que são duas proflaxias bem conhecidas, chamadas PrEP e PEP. A PrEP é um... Tudo que a gente fala proflaxia significa prevenção, né, é algo que chega antes da infecção. Então, a proflaxia pré-exposição é uma pílula que a pessoa toma todos os dias e independente, né, mesmo que ela não fizer uso de outro método preventivo, ela está com cobertura de mais de 95%. Então, vamos imaginar uma pessoa, principalmente jovens, né, população gay, população trans, ela fazendo uso da PrEP, ela tem chances muito significativas de não se infectar pelo HIV. Mas então é uma pílula de uso contínuo, não é assim, ah, semana que vem toma hoje? Não, ela tem que se tomar todos os dias. Essa é a PrEP? Isso, essa é antes de uma situação de exposição a risco. Então, você vai usando e você fica numa condição de segurança. Tá. A PrEP é pós-exposição, ou seja, pessoas que porventura vivenciaram alguma situação e que pressupõe um risco, né? Elas tomam a percepção de que podem ter se exposto ao vírus. Então, elas, até 72 horas depois dessa situação, elas devem procurar uma unidade de saúde, no máximo em 72 horas. E claro que se ela puder procurar num período menor, por exemplo, duas horas depois, melhor. Aí ela vai tomar estes antirretrovirais por 28 dias. Depois se faz novamente o teste e certamente, né, com muitas chances de não ter tido a infecção. Tudo disponibilizado gratuitamente aqui em São Paulo? Tudo pelo SUS, né? O país todo tem essa política. E aqui em São Paulo, felizmente, até pelo volume da nossa cidade, pela dimensão, né? Nós somos já 40% do país em dispensação dessas proflaxias só na rede municipal aqui de São Paulo. Ai, que orgulho dessa mulher. Ai, que orgulho, Cris. Parabéns, hein, Nina? É toda uma equipe, né, Regina? É um conjunto de profissionais que são super dedicados. A gente tem um pouco esse papel de orquestrar, de coordenar. Mas, sem dúvida, ninguém faz nada sozinho. Sem dúvida. Mas montar uma boa equipe é... Mas nós temos uma equipe muito boa, não só na Secretaria da Saúde, mas em todos esses serviços, né? Sim. Profissionais de ponta, super qualificados, né, para atender essa demanda tão específica. E a gente tem, mais uma vez, uma notícia boa para você, porque a gente te contou já que em 2019 a cidade foi certificada como tendo eliminado a transmissão vertical, que é de mãe para o bebê. Sim. E a cada dois anos o Ministério faz uma nova auditoria, né? E a cidade de São Paulo será certificada novamente, como tendo mantido, né, essa eliminação. Então, isso para nós também é muito positivo, porque, mais uma vez, mostra toda uma rede de saúde integrada, né? Não só os serviços especializados, mas rede básica, maternidade, vigilância, né? Numa época com tantas notícias ruins e difíceis, né, essa notícia é muito, mas muito bem-vinda. Você pode entrar no Instagram, no Twitter, arroba IST Aids SP. Tudo junto, Cris? Tudo junto. IST Aids SP, para você ter todas as informações que você deseja, inclusive para parabenizar toda a equipe. Parabéns. Parabéns. Fico muito feliz. Obrigada, mais uma vez eu quero te agradecer, porque você é de verdade, eu não estou fazendo demagogia aqui. Para, é, fico com vergonha. Você é uma parceira histórica dessa causa, que é tão importante, porque eu acho que um dos grandes desafios que nós temos ainda é a redução de preconceito e estigma. Isso é o que mais... Mas melhorou muito, não, Cris? Melhorou muito, mas ainda as pessoas que vivem com HIV, ainda têm que enfrentar isso, né? Então, que a gente possa, daqui a um ano, vir aqui novamente para comemorar a redução ainda maior de casos, né? E, sobretudo, a redução de preconceito. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, é um prazer enorme te ver. Obrigada. O abraço fica para ano que vem. Fica. Fica assim. Um beijo para todo mundo. Beijo. Sua equipe é maravilhosa mesmo. Beijo. 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 Beijo.